Oi pessoal, eu sou a Gabriela Rodrigues e esse é o Passeio do Dia no Japão. Brincadeira, eu tô aqui em São Paulo, mas olhando assim até parece que eu tô do outro lado do mundo, não parece? Hoje a gente vai conhecer o pavilhão japonês. Um pedacinho da Terra do Sol Nascente dentro do Parque Ibirapuera. O pavilhão japonês é um símbolo de amizade entre o Brasil e o Japão. Ele foi trazido desmontado de navio e sua construção aqui contou com numerosos imigrantes japoneses que auxiliaram a equipe vinda do Japão. As técnicas tradicionais japonesas podem ser vistas em cada cantinho do pavilhão, assim como os materiais vindos diretamente de lá, como as madeiras e pedras vulcânicas do jardim. O salão de exposição tem peças originais e réplicas dos tesouros japoneses. Um exemplo é o conjunto de armadura e elmo que é herança de família há gerações. E um dos momentos preferidos dos visitantes é admirar o Lago das Carpas. São cerca de 300 delas bem coloridas e a sensação é de uma paz imensa. Além das cores das carpas, há também um mural da artista Erika Mizutani, que representa e homenageia o primeiro navio que desembarcou no Brasil trazendo os imigrantes japoneses em 1908 e todos os que vieram depois. Visitar o pavilhão japonês é conhecer uma nova cultura e ter momentos de tranquilidade em meio à cidade. Veja os horários e valores nas redes sociais, mas já adianto que uma vez na semana a entrada é gratuita. Até o próximo passeio do dia! Música Música Música